Olá, pessoal! Aqui é a Naima Zeto e vocês não sabem o que chegou minhas encomendinhas da Shein pra eu reformar lá o quarto. Reformar não, decorar o quarto de gravação, que é esse quarto aí que vocês estão vendo. Chegou minha persiana também pra eu trocar. Eu vou tirar esse espelho daí também, que eu não quero esse espelho aí. E as coisas que vão ficar meio fora do lugar é os tripé e as iluminação, que não tem onde pôr mesmo. Comprei vários fios de LED pra pôr no quarto inteiro, daí eu comprei outras coisinhas também, depois eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, quem vai arrumar as coisas pra mim vai ser meu cunhado, ele vai ter que trocar algumas tomadas. Qualquer dia dessa semana ele vai vindo e eu vou filmar tudo pra vocês. Olha só quem tá de volta pra casa! Ah, gente! O Jeremy voltou. Na verdade, ele não tinha fugido, tá, galera? Porque quando eu vou viajar, ele fica no sítio dos meus pais. Meu irmão veio do sítio ontem e trouxe ele. Ai, que saudade que eu tava dessa roupura. À noite, meu cunhado, meu irmão mais novo, a minha irmã gêmea, tudo vieram aqui em casa. Eles vieram comer lanche, a gente vai pedir lanche. Meu sobrinho e o cesto de brinquedo dele, tudo jogado pelo chão. Criança, você já sabe, né? Esse cesto é aqui de casa mesmo, pra quando ele vir, ele poder brincar. Meu irmão mais velho também veio com a família dele aqui em casa comer lanche. Esse aí é meu sobrinho, minha cunhada, meu irmão mais velho. Pedimos pizzas e esqueci de mostrar pra vocês, mas já devoramos as duas pizzas, uma giga e uma de oito pedaços. Minha cunhada foi lavar os pratos. Como a gente não tava planejando essa noite, eu tinha esquecido de comprar papel toalha e copo descartável. E olha só o que tava na porta, o velo. Quem lembrou do gatinho que vem aqui em casa só pra comer e vaza embora? Eu acho que ele tem dono, por isso que ele não gosta de ficar aqui em casa. Outro dia já, essa sou eu morrendo de sono. E ainda tenho que desfazer a mala, que até hoje eu não desfiz. Hoje o dia só faltou cair neve de tão frio, então eu vou vestir meu roupão por cima do pijama mesmo. Não vou tirar meu pijama não. Rodrigo inventou de tirar o colchão pra pôr lá na sala, porque ele disse que tá muito frio, que ia ficar de badas cobertas. Vocês sabem o mood de hoje, né? Ficar deitado o dia inteiro de badas cobertas. Quero ver como que a gente vai sair de badas cobertas, porque 4 horas da tarde a gente tem que treinar. Jeremy usando a cama dele, que é um milagre, que ele nunca usa essa cama aí que eu comprei pra ele, só no frio mesmo. Não queria sair daqui, um cafezinho pra esquentar, né? Porque tá frio demais. Basicamente fiquei a tarde inteira morgando lá na sala. Aí eu fui resolver desfazer a mala, que até hoje eu não desfiz. Rodrigo sempre me ajudando em tudo. Fui vestir meu tênis pra poder ir treinar. Já coloquei minha roupa também de treino. Agora é só arrumar o cabelo, tirei essa meio horrorosa. Desembaracei o cabelo pra poder vir com reparador de pontas, que é de lei, vocês já sabem. Esse reparador é muito bom, gente. Pode ver que as pontas estão bem armadinhas por desembarassar. E ele tira todo esse armado. Fica maravilhoso, sem falar que ele tem outros benefícios, claro. Eu fiz uma trança, porque eu amo treinar de trança, pra mim é melhor. Amarrei com um lacinho de cetim, pra não dar trito no cabelo. Às quatro da tarde a gente foi treinar. É onde a gente treina, basicamente sempre tá vazio, como vocês podem ver no vídeo aí. Por conta que a gente marca horário, que os horários não tem muita pessoa mesmo. Esse foi o treino de hoje, comecei com aquecimento de polissapato, depois teve polichinelo. Hoje eu vim com a força de... Tô pagando, tenho que ir. Aproveito tudo que tem direito mesmo, não gosto de desperdiçar dinheiro não. Mas hoje, gente, tava um frio do caramba. 12 graus, não dava vontade de sair da cama, literalmente. Hoje até que o treino não tava pesado, foi o último exercício de perna. Aí pra fechar com chave de ouro, um abdomezinho, dois exercícios de abdome só. Cheguei em casa, pacotei no colchão. Ai que preguiça de tomar banho, tá muito frio.